Oi, pessoal! Hoje, então, nesse canal a gente tem mais uma vez o Moacir Sklier, e eu já gravei outros dois vídeos sobre ele aqui. Um é sobre o livro Os Voluntários, e o outro sobre O Exército de um Homem Só. Vou deixar os cardizinhos por aqui na tela pra quem quiser ver. Pois bem, o livro de hoje é O Ciclo das Águas, esse livrinho fantástico aqui, que dentre as obras do Sklier que eu já li até agora é a que tem a temática mais pesada, porque é sobre uma moça polonesa que foi traficada pra prostituição e vem parar em Porto Alegre. Então, acho que até agora esse é o livro mais pesado do Sklier que eu já li. Aliás, o Sklier constrói, ou o enredo desse livro aqui, a partir de um fato real, porque sim, várias moças polonesas foram traficadas pro Brasil pra atuarem na prostituição, ali entre o final do século XIX e início do século XX, mais ou menos. Elas foram conhecidas como as polacas. E é a partir, então, desse fato histórico que o Moacir usa pra construir essa obra de ficção fantástica aqui. Essa, então, é a história de Esther, uma moça judia que vivia numa aldeia no interior da Polônia, e era a filha de um morrel. O morrel é o homem que faz a circuncisão na tradição judaica. Um dia, então, essa menina tava numa colina com as cabras da família, fazendo as tarefas dela do dia a dia, como o Moacir sempre fazia, até que aparece o Mendele, que era um rapaz que também era daquela aldeia, mas ele tinha ido embora e, naquele momento, ele tava voltando da América. A Esther conhecia esse moço, fica bastante surpresa com o retorno dele pra aldeia, lá no interior da Polônia, e logo eles desenvolvem ali uma paixãozinha. O Mendele, então, propõe casamento pra Esther, que fica toda faceira, vai pedir pro pai dela, o pai dela aceita. E a Esther fica toda bobinha, porque ela é uma menina jovenzinha, ingênua, ela fica se imaginando a rainha da América, fica se imaginando com uma vida ótima na América, sobre como vai ser esse novo continente, essa nova vida dela, fica ali super feliz nessa ingenuidade da coitadinha. Esse casamento entre a Esther e o Mendele acontece bem rápido, e logo ela tá com o marido atravessando a Europa de trem, até eles chegarem em um porto pra embarcarem pra Argentina. Logo depois de casada, nessa viagem de trem, a Esther fica muito chateada com o marido, porque ele é muito calado, ele é extremamente quietão, e a consumação do casamento, que ela, na verdade, nem sabe o que é a consumação do casamento, não acontece. Então ela fica irritada porque ela tá viajando de trem, e não acontece absolutamente nada, e ele também não conversa com ela, ele tá sempre lá no mundinho dele, sempre calado. Então ela começa a ficar bastante irritada. A mãe dela dá um vislumbre sobre o que seria uma noite de núpcias, só que não acontece nada, e ela fica desapontada, mesmo sem saber direito o que deveria acontecer. Quando eles chegam em Paris, ela não tá nem um pouquinho entusiasmada por estar passando por Paris, como ela achava que estaria, e chega a dizer, ah, grande merda Paris, algo nesse sentido. Porque o marido dela não conversa com ela, ele é extremamente quieto, extremamente esquisito, então ela tá bem triste e acaba não curtindo o fato de estar em Paris. Mas, na verdade, o que a Esther ainda não sabia é que ela tinha caído em um golpe. Ao mesmo tempo em que essa história da Esther é contada, também é contada paralelamente à história do Marcos, que é um professor que tá estudando a água de um bairro humilde em Porto Alegre. A gente fica boa parte do livro sem saber qual que é a relação da Esther com o Marcos, o que um tem a ver com o outro. E essa é bem uma das coisas que o Skir gosta de fazer com a gente, deixar esses mistérios no ar, que são muito legais de resolver. Inclusive, a história do Marcos e a história da Esther acontece em anos diferentes. E é assim por boa parte do livro, até que então eles aparecem, tipo, na mesma linha temporal, no mesmo ano, e demora, então, pra gente entender qual que é a dos dois. Só que com o passar do livro, a gente vai começando a desconfiar o que eles têm em comum. Não vou contar, óbvio, leio pra descobrir, porque é uma descoberta bem legal. Entre esses pequenos capítulos que uma hora falam da Esther, outra hora falam do Marcos, também tem pequenos capítulos que falam sobre água. E de uma maneira meio mítica, simbólica e bem misteriosa. Mas aí também a gente demora pra entender. Mas, claro, o título desse livro aqui é O Ciclo das Águas. Então a gente sabe que vai ter alguma conexão com a história. O que amarra esse livro aqui são diversos tipos de águas. A água do oceano, que traz o barco da Esther pro Brasil. A água que o Marcos estuda. A água de lágrima. A água de esgoto. E várias outras águas aí, que algumas eu não posso dizer, senão vocês vão adivinhar qual que é a conexão do Marcos com a Esther. Se virem aí pra descobrir qual que é o ciclo das águas. Mas voltando agora pra história da Esther, como eu disse, ela caiu em um golpe e o Mander, o suposto marido dela, não tava minimamente interessado em ser marido dela. Na verdade, ele tava traficando ela pra que ela trabalhasse em um bordel na América. Não sabia nem direito pra qual país que ela tava vindo. E ele fazia parte de uma organização criminosa que atuava nesse sentido. O fim que o Mander tem não é nada legal. Ele tem um final trágico. Mas eu não me senti vingado o suficiente pelo final dele. Eu acho que poderia ter acontecido algo pior com ele pelo tamanho da brutalidade que ele fazia com essas meninas. Então, não me senti vingado o suficiente. Mas saibam que ele não acabou muito bem. A Esther vai parar então em Buenos Aires, onde ela vai acabar trabalhando em um bordel. Mas por conta de um problema desse bordel lá em Buenos Aires, eles têm que transferir as meninas pra trabalharem em outros bordéis em Porto Alegre. Na chegada em Porto Alegre, a Esther tava super esperançosa sobre como seria a nova vida dela. Tava elogiando a cidade. E as outras moças que trabalhavam ali com ela estavam dando risada na cara dela. Porque ela era muito ingênua. Afinal, ela era uma menininha saída ali do interior da Polônia que ainda não tinha visto muito da vida. Em Porto Alegre, então, a Esther e outras garotas elas trabalham em um bordel mais de elite. E o livro narra esse cotidiano com toda a parte evidentemente complicada. mas também com um romance, com um amor da Esther. A Esther se apaixona por um cliente que é levado lá pelo pai, um moço que é levado pelo pai. E esse moço também se apaixona por ela. Mas tanto o pai desse garoto e os donos do bordel não gostam nada dessa história, deles estarem apaixonados. É ruim pro negócio deles e pra reputação da família do rapaz. E isso cria um problemão pra esse casal. Ao mesmo tempo, a Esther, claro, que também tinha saudades da família da Polônia, escrevia cartas pra eles e nunca tinha uma resposta. Ela tinha vergonha da vida dela, até porque a família dela era super religiosa, mas aquilo de eles não responderem machucava ela demais. Ela ficava realmente muito triste. Imagina que tá do outro lado do oceano, ter sido enviado à força, sem saber direito, e ainda não ter a resposta da família. Então isso é extremamente dolorido pra ela. E por isso também que esse, até onde eu li, pelo menos, é um dos livros mais doloridos, mais pesados do Scrier. Várias hipóteses se passam na cabeça da menina sobre o porquê deles não responderem. Ela imagina que talvez eles descobriram ou aconteceu alguma coisa. Mas, ou talvez as cartas não chegassem, eram extraviadas, ou os donos do bordel acabaram desviando. Mas, isso é uma desconfiança minha, isso não tá expresso no livro, pelas datas, assim, e nas entrelinhas do livro também, eu imagino que essa família morreu durante a Segunda Guerra Mundial, por conta das datas ali, e a invasão alemã na Polônia. Isso, acho que foi isso que aconteceu. E por isso, então, que a Esther não tinha respostas. Possivelmente a família dela foi enviada pra um campo de concentração, e acabou sendo morta. Paralelamente, então, o livro também vai contando a história do Marcos, como eu comentei, no cotidiano dele, como professor, com os alunos que não estão minimamente interessados na aula dele, naquela pesquisa sobre a água, e ele até que entende essa falta de interesse dos alunos. Ele leva numa boa, mesmo sendo apaixonado pelo campo de estudo dele. O livro também vai mostrar ele tentando subir na carreira dele, procurando empregos melhores, e financiamentos pra pesquisa dele, que tá ligada com essa temática da água que atravessa o livro, porque ele pesquisa saneamento, então, lidando com água de dejetos, água de esgoto. E, como eu comentei, com o desenrolar do livro ali, a gente vai começando a desconfiar sobre qual é a relação dele com a Esther, o que um tem a ver com o outro. Lá no bordel, a Esther tem alguns problemas por conta daquele romance que ela tem. E isso leva ela a sair fugida de lá e andar sempre com uma faca pra se defender de uma eventual perseguição dos donos daquele bordel. E ela acaba tendo a ideia de fundar o próprio bordel. Em um primeiro momento dessa saída do bordel, a vida como um todo da Esther é extremamente complicada, a parte financeira também é extremamente complicada, e ela acaba morando de favor em um bairrozinho bem humilde em Porto Alegre. Então, a vida dela era extremamente complicada. Mas, apesar de tudo isso, e não romantizando esse fato, claro, a Esther era uma pessoa muito forte que comeu o pão que o diabo amassou e era muitíssimo determinada. Ela consegue, então, montar o próprio bordel. A parte financeira vai gradualmente melhorando. Mas os problemas, claro, que não passam. Tem problemas com os clientes, problemas com o antigo pessoal do bordel e também problemas com a prefeitura. Então, sempre viveu em situações bem, bem complicadas. Nunca teve um segundo de paz. Nesse ponto do livro, as histórias do Marcos e da Esther se encontram e a gente já tem, já sabe qual que é a relação entre esses dois personagens. Inclusive, voltam cenas lá do início do livro, que começa com a Esther mais velha, antes de mostrar ela como uma jovenzinha lá no interior da Polônia. E a gente conhece, então, a Esther na maturidade e o que ela faz na maturidade. No final desse livro, a gente descobre a idade que a Esther foi traficada e é extremamente chocante. Claro que teria sido chocante em qualquer idade, mas ela foi traficada muitíssimo jovem, então é um susto muito grande ler toda essa história e depois lá no final descobri a idade. É muito chocante, até um pouco perturbadora, eu diria assim. Enfim, esse é um livro com histórias bastante dolorosas, que se entrelaçam de uma maneira bastante interessante. A partir daqui eu não posso contar mais, senão eu vou dar spoiler e vou estragar a experiência de quem quiser ler. Essa é uma ótima leitura com uma temática, assim, bastante tocante e que, infelizmente, se baseia em um fato real dessas moças que foram traficadas e a gente sabe que, infelizmente, isso também continua acontecendo até hoje em dia. Por hoje, então, vou ficando por aqui. Quero muito saber das experiências de leitura de vocês com o Scleer. Também aceito sugestões dos próximos livros para a gente conversar aqui. E vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau!